Subseção 2ª. Das infrações contra a flora Artigo 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida. Multa de R$ 5.000 a R$ 50.000,00, por hectare ou fração. Artigo 44. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente. Multa de R$ 5.000 a R$ 20.000,00, por hectare ou fração, ou R$ 500,00, por árvore, metro cúbico ou fração. Artigo 45. Extrair de florestas de domínio público áreas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Multa simples de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00, por hectare ou fração. Artigo 46. Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômico ou não, sem licenço ou em desacordo com as determinações legais. Multa de R$ 500,00, por metro cúbico de carvão MDC. Artigo 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou entoura, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Multa de R$ 300,00, por unidade, estéreo, quilo, MDC ou metro cúbico oferido pelo método geométrico. § 1º. Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe a venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida. § 2º. Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento. § 3º. Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. § 4º. Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie. Artigo 48. Impediram dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente. Multa de R$ 5.000,00, por hectare ou fração. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente. Artigo 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão. Multa de R$ 6.000,00 por hectare ou fração. Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se derem detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. Multa de R$ 5.000,00 por hectare ou fração. § 1º. A multa será acrescida de R$ 500,00 por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se derem detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica. § 2º. Para os fins dispostos no artigo 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação. Artigo 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida. Multa de R$ 5.000,00 por hectare ou fração. Artigo 51. A. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFES ou em desacordo com a autorização concedida. Multa de R$ 1.000,00 por hectare ou fração. Artigo 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas. Localizada fora de área de reserva legal ou verbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida. Multa de R$ 300,00, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal obrigatória. Artigo 54. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo. Multa de R$ 500,00 por quilograma ou unidade. Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 e estará limitada a área onde efetivamente ocorreu ilícito. Artigo 55. Deixar de averbar a reserva legal. Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 a R$ 500,00 por hectare ou fração da área de reserva legal. Parágrafo 1º. O autuado será advertido para que, no prazo de 180 dias, apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma das alternativas previstas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no § 1º, a multa diária será suspensa. Parágrafo 3º. Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1º nos 120 dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da labratura do auto de infração, na forma estipulada neste decreto. Parágrafo 4º. As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental. Parágrafo 5º. O proprietário ou possuidor terá prazo de 120 dias para verbar a localização, compensação ou desoneração da reserva legal, contados da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental competente ou instituição habilitada. Parágrafo 6º. No prazo a que se refere o parágrafo 5º, as sanções previstas neste artigo não serão aplicadas. Parágrafo 6º. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Multa de R$ 100 a R$ 1.000 por unidade ou metro quadrado. Artigo 57. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente. Multa de R$ 1.000 por unidade. Artigo 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastorias sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida. Multa de R$ 1.000 por hectare ou fração. Artigo 59. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Multa de R$ 1.000 a R$ 10.000 por unidade. Artigo 60. As sanções administrativas previstas nesta subseção serão aumentadas pela metade quando Inciso I. Ressalvados os casos previstos nos artigos 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, é Inciso II. A vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada a contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial. Artigo 60-A. Nas hipóteses previstas nos artigos 50, 51, 52 e 53, em se tratando de espécies nativas plantadas, a autorização de corte poderá ser substituída pelo protocolo. do pedido junto ao órgão ambiental competente, caso em que este será instado pelo agente de fiscalização a fazer as necessárias verificações quanto à real origem do material.